Olá, Marombeiro Refinado, que estava esperando ansioso essa revisão já bem atrasada, né? Da categoria 212 do Mistério Olimpia 2016. E hoje nós vamos falar sobre aquilo que todo mundo já sabia. Flex Lewis coroou seu quinto título no Olimpia 212 e, por enquanto, ele é o rei do negócio mesmo. Em segundo lugar, Amad Ashkanani. Eu não tenho certeza se é assim que pronuncia. E aqui nosso já velho amigo conhecido, José Raymond. Guarde bem este nome aqui. Não é Amad Ashkanani que eu estou falando, não. É Kwait. Este mano representante do Kwait. Meus amigos, dentro de dois ou três anos, muito provavelmente, vários outros representantes kwaitianos estarão figurando nas principais e mais disputadas competições da IFBB. E talvez daqui cinco ou seis anos serão um exército. E você sabe por quê? O primeiro representante a aparecer desse lance aí foi o emblemático Big Remy. Logo na sequência, nós também contamos com o Rolly Winkler. Até Victor Martínez andou passeando lá pelo Kwait. Sabe o que tem lá no Kwait? Além da Oxygen Gym, Anabolic Chicken. É, eu sempre achei que fosse a água do bebedouro lá da Oxygen Gym que fazia toda aquela mágica, mas afinal não é. Isso aqui é um meme que já está rolando há algum tempo na net e vai rolar com muito mais força daqui pra frente. Anabolic Chicken. É isso que os caras estão indo lá comer, velho. É por isso que eles estão se desenvolvendo tanto. Eu nunca vi um país sair do nada assim e começar com vários representantes, tanta gente forte entrando na jogada como o Kwait está fazendo. guarde este nome, Kwait. Então vamos lá. Primeiro eu quero falar que Lloyd Terry Jr., o cara que fez as fotos aqui, ele ouviu os nossos apelos, né? Não em todas as fotos, né? Mas aqui você já tem uma foto um pouco mais alinhada do navio. E ele tem uma lente que deixa a cabeça dos caras transparente. Olha só. É isso mesmo, Lloyd. Você é o cara. Agora sim você está merecendo figurar aqui no nosso canal, viu? Parabéns. Aquilo que todo mundo já sabia. Então, Flex Lewis venceu e a gente vai fazer a leitura de baixo pra cima hoje. Por quê? Porque eu só vou falar dessa perna aqui uma vez. Eu não tenho o que falar. Olha só pra essa perna e olha pra essas outras aqui. Porra, mas esses caras têm umas pernas violentas. Tem. Só que o bodybuilding, ele não é um esporte, assim, tão individual quanto a gente pensa. A gente acha que o cara está forte pra caramba, só que aí, a hora que vai fazer a comparação, ixi, aí não parece tanto. Todo mundo tem boas panturrilhas, todo mundo tem boas coxas, só que não tem comparação, né? Vamos falar sério. Ah, Mari, o árbitro e a gente, a gente gosta de veia, cara. Veia é um negócio legal, mas não é tão legal assim, tá? Aqui que a gente gosta, recorte, volume muscular, profundidade nos cortes, que é uma coxa intermediária, que foi o que o José Raymond trouxe pra cá. Essa coxa do Amad aqui tá bem mais ou menos, mas lhe valeu a segunda colocação. Aqui já uma característica dele, cintura tá mais ou menos equivalente, parabéns José Raymond, pose de vácuo. A asa, a expansão dorsal de frente do Flex Lewis não é a pose mais forte dele, mas aqui a gente já vê uma pose, hein? Olha o tamanho dessa asa saindo pra cá, uma asa maior que a do José Raymond ainda. Braços. Não, vamos parar aqui no peitoral um pouco? Aqui ainda tem um peitoral. Olha esse peitoral, já um peitoral um pouco maior ainda. Aqui não veio, né? Ficou mais pequena ainda do que já tava. Olha, como é que a gente vai fazer isso aqui? Super braço e antebraço, né? Simetria não perfeita, mas muito volume. Aqui a mesma coisa, simetria quase perfeita, um volume muito equivalente. Flex Lewis não tem tanto recorte assim de bíceps quanto tem a Amad, tem um braço, na minha opinião, mais massa do que o do Flex, esse braço aqui. E aqui a gente tem um intermediário, não tem nem muito recorte, nem muito volume. Este foi José Raymond na competição. Aqui a gente consegue ver aquela diferença de peitoral que eu falei agora, muito mais evidente. Ó, expansão dorsal. Tem dorsal? Tem, tem dorsal, tá da hora. Mas não se compara com a Amad, não é verdade? Não. Peitoral do Flex? Tem um bom peitoral na pose. Mano, olha só isso aqui, o bagulho tá inclinado pra dentro, muito grande ainda, sobrou muito peitoral. Claro que é provável que ele esteja e está arqueando um pouco o ombro pra frente pra dar essa inclinação aqui. De qualquer forma, tornou a pose bastante impressionante. E nosso amigo José, não, né? Não tem peitoral aqui, deu uma miada aqui no final, mas tá bom. Coxa também não vou falar nada. José Raymond tem uma asa bastante bacana, mas não se compara, né? A Amad realmente uma asa fortíssima. E aqui a gente tem, provavelmente, a única foto de dorsal que eu peguei. A expansão dorsal do Flex, todo mundo sabe que não é muito boa, mas essa pose aqui é animal. Então vamos lá. Essa aqui não tem como. Essa pose aqui, Flex Lewis foi imbatível, dominante. Vamos voltar pra perna. Ó, tá vendo como os caras têm pantô? Olha só o que eu tô vendo aqui. Olha essa barrigona cintilante aqui no canto do palco. Pelo amor de Deus do céu. Alguém dá um choque nessa barriga aqui pra ver se põe essa coisa pra dentro? Ai, vamos voltar. Olha, ombro do Flex, muito dominante. Não tem pra ninguém. Aqui, cara, vários músculos muito legais. Tá super bacana essas costas. Não tem excesso de veia. Não tem nada. Aqui tá meio tortinha a pose, mas beleza, né, José Raymond? Aqui no final das costas dele, parece que passaram uma borracha. Tá meio estranho isso aqui. Tá meio apagado. Um lado tem corte, outro não tem. É complicado avaliar as coisas por foto, como todo mundo sabe, né, mas não tem o final da dorsal tão, ou início, né, da dorsal tão bem desenvolvido como tu tem o resto da turma. Uma coisa que me chamou a atenção aqui no Amad, cara, foi essa junta aqui, cara, esse trapézio, minha nossa senhora, grande mesmo. Grande mesmo. Gostei pra caramba. O final é volumoso, mas não tem, assim, muito detalhe. Mas tá bastante legal. O ombro não se compara ao do flex. O pico de bíceps também é interessante. Mas aqui já vemos alguma simetria nessa posição. Talvez seja foto, talvez seja o ângulo. Jamais saberemos. E aqui muitos parabéns de novo ao Lloyd Terry Jr. Por ter usado sua lente com visão de raio-x aqui, ultrapassando as cabeças das pessoas. Estou proporcionando a nós que vejamos as panturrilhas dos atletas. Na minha opinião, o Flex venceu, sim. Imbatível. Não tem pra ninguém. Acho que José Raymond não teve tão bem esse ano mesmo. Não mereceu a segunda posição. E estimando aqui, a Amad Ashkanani, seja lá como for o pronunciamento disso. Se este cara aqui conseguir melhorar o nível da coxa dele, vamos voltar aqui pra uma coxa. Se essa coxa aqui melhorar, assim, uns 30%, 40%, é muito provável que ele comece a protagonizar discussões na net sobre a sua possível colocação em primeiro lugar à frente de flex. Por enquanto, eu não ouvi falar nada, porque a gente sempre ouve aquele buzuzu de fulano merecia, fulano não merecia. Eu não ouvi falar nada, não. Flex foi imbatível. Todo mundo concorda com isso. Porém, cara, o tronco desse cara aqui tá animal, velho. Tá animal. Inclusive, ele vence em algumas poses, na minha opinião, de tronco. Só que a perna, ixi, a perna tem muito chão pela frente. Vamos torcer, então, para o desenvolvimento muscular de Amad. Enquanto isso, vamos falar deste homem, Eduardo Correia. Sou grande fã de Eduardo Correia. Ele nos representa. Eduardo, o maior atleta brasileiro de todos os tempos, tá? Ficou em quarto lugar. Em quinto lugar, David Henry. É isso mesmo? Acho que sim. E em sexto lugar, ficou o Ridetada e a Magistria. Atleta legal pra caramba. Já competiu na categoria principal. E aí resolveu, alguns anos atrás, abaixar de peso. Cara, vocês acabaram de ver várias fotos do line-up desses três manos aqui. Que são os três competidores que ficaram primeiro, segundo e terceiro. Cara, essa foto que nós estamos vendo aqui tá uma bosta. Mas aqui dá pra você ver, cara. Como o Eduardo tem uma diferença gigantesca dele pra todo mundo em relação à definição muscular. É muito impressionante a diferença dele pros caras. Meu, não tem ninguém aqui com uma coxa trincada dessa. O abdômen dele parece que é um negócio que foi desenhado. É muito risco pra todo lado. Só que, infelizmente, não tem a mesma proporção muscular dos outros atletas que estão no pódio nesse ano. Braço bem menor do que o dos caras, né? Do que esses dois aqui, principalmente. A coxa. A coxa do Eduardo é uma coxa excelente. Mas ela não tá com volume muscular equivalente ao do Flex, de jeito nenhum. Mas, pra mim, melhor do que quase o resto de todo mundo aqui. O pessoal veio esse ano, apresentou umas coxinhas muito embaçadas nessa categoria. Não gostei tanto. Aqui, mais uma vez, não tem como não olhar pro cara. A única coisa que eu não gostei aqui é que o Eduardo veio com essa sunga aqui que parece que não tá sem nada, né? Porque não dá contraste, cara. Todo mundo tá de sunga, eu achei aqui no Eduardo, parece que colaram o bagulho na pele do instrumento. Ah, não gostei muito, não. Achava que ia trocar a sunga aí e dava um contraste melhor. Mas isso é irrelevante, na verdade. Como eu disse, todas as fotos aqui estão ruins por quê? Porque o cara ficou em quarto. E, infelizmente, no bodybuild, eu só consigo achar fotos de qualidade na Muscumar Development e na Flex, de vez em quando. E, cara, não tem como. Ficou essas fotos aqui mesmo. Paciência. Essa foto aqui, essa pose pra mim, Eduardo, vence todo mundo. Essa lateral de coxa dele é imbatível. Ah, mas o Flex, o Flex, para mim, não sabe fazer essa pose. Cara, quase todas as fotos ele tá inclinado pra trás. Não sei se ele tá tentando ficar mais alto que os caras. Eu não sei qual que é a ideia dele. Mas é uma pose que não fica bonita. Parece que ele não está equilibrado na pose. Todo mundo equilibrado. E aí vem ele, diferentão do rolê, querendo se jogar pra trás. Não gosto tanto. Aqui ainda fica mais ou menos, né, evidente, ainda um pouco de assimetria do braço do Eduardo. Já melhorou muito do ano passado pra cá. Músculos impressionantes de costas, posterior de coxa, glúteo fibrado, panturrilha, tudo. Mas é aquele mesmo papo. Infelizmente, ele não conseguiu atingir o volume muscular pra estar nos três primeiros. Com certeza, se ele tivesse conseguido atingir esse volume, mantendo essa qualidade, essa definição impressionante, teria sim figurado entre os três. Talvez até entre os dois. Expansão dorsal. Só que não tinha falado agora. Expansão dorsal do Flex, não gosto muito. Acho meio magra. Não faz naja, que nem faz aqui nosso amigo José Raymond. Não faz naja como faz David Henry. Como faz o Amado. Como faz o Eduardo. Então, não. Essa pose aqui, acho que ele não vence de ninguém, não. Bem ruim. E aqui, para finalizar esta análise, cara, não tem outra pose. Já vi umas dez fotos do Flex. O abdômen dele tá embaçado assim, todas as poses. Não sei se ele não conseguiu encaixar nem nada. Olha o que nós estávamos falando de veia. Pra que você quer veia? Quando você tem uns músculos muito fortes desse tamanho, cara do céu, é mesmo impressionante. Aqui o Eduardo faz valer o recorte dele. Puxa um sartório aqui com força pra caramba entre a coxa. Músculo que quase ninguém tem no Olimpia desenvolvido desse jeito, tão evidente. E ele faz valer o que ele tem de bom mesmo. A cintura dele é um pouco mais magra que a dos outros? Talvez. Talvez nessa pose aqui, ele não consiga fazer a asa saltar tanto. Pra ficar com um shape um pouco mais triangular. Pode ser que seja isso. Pode ser que não seja. Aí eu vou deixar pra vocês. Opa! Alerta de barriga destendida aqui, ó. Meu amigo, cadê a máquina de choque pra acelerar esses manos aqui, barrigão? Concluindo então a nossa revisão da categoria 212. Já pedindo aqui a sua opinião, o seu comentário. O Eduardo é um atleta extremamente polido e refinado. Agradeceu a colocação que ele teve. Já foi comer uma pizza. E não saiu por aí chorando que nem vários atletas fazem. Ele sabe o valor dele. Sabe as dificuldades que tem. E está trabalhando arduamente para desenvolver os segmentos que faltam. Enquanto isso, o Flex Lewis vai liderando essa categoria. Com muita sobra mesmo. Está sobrando no palco. E vamos agora colocar a nossa torcida para este homem aqui. Amad, vamos ver se ano que vem ele aparece com a coxa do Big Ram. Vamos ver se o Anabolic Chicken vai dar um jeito nessa coxa aqui. Não é não, Amad? Deixe a sua opinião, o seu comentário. E vou fazer uma pergunta também. Esse vídeo ficou longo, né? Você prefere eles mais longos ou mais curtos? Eu, pessoalmente, prefiro vídeos mais curtos. Mas eu vejo muita gente aí nos comentários pedindo um vídeo longo. Apesar de eu achar uma chatice. Eu posso tentar dar uma incumpridada aí para agradar a galera. Beleza?